É cada vez mais evidente para os militantes do PT a necessidade de uma formação e gestão pública. Nós não somos apenas militantes que temos que lutar na base para que os direitos da maioria da população sejam respeitados. Nós temos que também, a partir dos mecanismos de Estado, onde nós somos governo, exercer, através da política pública, uma ação que alavanque a participação popular. Eu acho que esse é o grande desafio que nós procuramos enfrentar com esse curso. Doutar os militantes do PT de uma capacitação, de uma formação que permita avançar, fazendo com que esse Estado, que até hoje serviu e foi construído para atender os interesses da classe dominante, possa, pouco a pouco, vai ter que ser pouco a pouco, é um processo incremental, servir a outros interesses, se deixar contaminar por outros valores. Essa iniciativa, ao ser assumida pela Fundação de São Abramo, acho que beneficia muito o partido como um todo e, de certa forma, retribui para a sociedade brasileira Aquele recurso que a Fundação recebe dessa sociedade. Nós, da Unicamp, nos sentimos muito felizes de poder contribuir com essa iniciativa, na medida que consideramos que uma universidade pública deve estar cada vez mais a serviço da melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro. Legenda por Sônia Ruberti